Ai, ai, ai mamãe, ai mamãe, você tá com raiva mamãe, 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 ai de raiva, cala a boca criança, eu não posso refletir um pouco sobre a minha vida e você já vem aqui espermeando Desculpa, 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 eu tô muito triste porque eu não tenho super poderes, eu queria saber como que eu ganho super poderes, será que alguém vai aparecer aqui milagrosamente e me dizer como que eu vou ficar super poderoso? Ah, sim bebê, você precisa acreditar em energia, em atração, sabe, vai dar certo, pensa positivo Eu sou rico, 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 mas não quero trabalhar, eu sou rico, mas não quero trabalhar, eu sou rico, mas não quero trabalhar, eu sou rico, não quero trabalhar, eu sou rico, não quero trabalhar, eu sou rico, ah, peraí cara, eu tô tentando ficar rico aqui com energia Calma, eu sou o gênio da lâmpada Que vim falar isso pra você Você vai ganhar super poderes E muitos poderosos Se você fazer uma coisa Ficar rico e não trabalhar? Sim, e ganhar poderes Só? Pera aí Você tá me dizendo que se eu falar Palavra que eu sou rico Muitas vezes eu vou ficar rico E não vou precisar fazer nada Não, você tem que fazer o que eu quero Pra eu te dar muito dinheiro O que você quer que eu faça? Pega no meu Olha, olha, olha Seu filho da mãe Você acha que pode falar suas besteiras E sair intacto? O seu irmão, geme pra aqui Eu vou bater nisso, toma Você falou besteira Você falou groselha pra mim Cadê a mamãe? Mamãe, vem aqui, mamãe Mamãe, cadê mamãe? Mamãe, mamãe Mamãe tá aqui Ei, criança Fala Mamãe, o bebê Oxi Tá sério, mamãe? Tô aqui Ué O que aconteceu com aquela criança? Ela saiu varada O que você fez pra ela? Eu descobri como que eu vou ganhar super poderes E ficar grande igual o Hulk gigante Super forte Minha, só tem um jeito disso acontecer Encontrando pato? Não, você trabalhando muito, muito, muito Pegando ônibus, acordando cedo, voltando tarde pra casa Mamãe, eu não quero pegar ônibus e voltar tarde pra casa Então qual que era a sua outra forma? É, vender PLR É, vender PLR É O que? Vá daqui, garoto Eu vou vender PLR Ou fazer dropshipping Porque eu sou o baby Ok Mamãe, vem comigo, mãe Eu prometo pra senhora que a gente vai ficar rico e milionário Sem precisar pegar ônibus Porque eu não vou andar com essa Mercedes super faturada Bebê Alânia, você já tá aqui pra derrubar o duende verde O... a... a... a Melijane Vai, mulher Hulk Vai, mulher Hulk Não, não, não Eu não subi mesmo Não vou fazer isso com as pessoas Ih, muito feio Eu não acho legal Toma Toma, putinho Vai, filho Toma, três... Eu sou teu irmão Toma 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 Uhul Logo aqui eu vou conseguir encontrar a casa do Pato E o Pato vai ser o cara que vai me ajudar a conquistar Conseguir o que eu quero Yes, cheguei Pato, cadê você? Pato, Pato Pato, tá aqui Oi, Pato Tá consertando o caminhão? Revoada sem você, tá? Revoada sem... Oi, garoto Oi, verdinha Esse do Pato existe mesmo? Que legal Claro que ele existe, mamãe Ele é o Pato Ele é o homem mais poderoso da cidade Ele é mais poderoso Ele é mais poderoso Ele é mais poderoso do que o prefeito da cidade, mamãe Sério? Sabe de uma coisa? Pato, você precisa ajudar o meu filho Calma Eu sou o animal mais contra a evolução possível Porque eu nado Eu ando na terra Eu vou Uau Você é incrível, seu Pato Eu posso dar tudo o que você quer E quando é que você vai me transformar em um Hulk com superpoderes e gigantes? Quando você pegar Aquele carro e vencer A minha pessoa na correira Eu vou avançar você no racha, seu Pato Otálio Vamos lá, então A primeira é pra baixo e as outras são pra cima Ai, papai, mamãe O que é que se dane? Ela já saiu Foi fechado Com a guia-porto Sei lá, vamos lá Vamos continuar aqui, então Vamos apostar na nossa corrida Em três Três Dois 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 Erro Erro Toma Sou trapaceiro Sai fora, seu Pato malvado Pra onde que a gente tem que correr? Pra praia Padrão, seu Pato Padrão Aqui Nossa Volta aqui Meu Deus Olho solto Olho solto Erro 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 Não caí, não caí Erro 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 Cheguei Seu Pato Valeu Pronto, garoto Você Venceu Porque chegou Na aeroporto Que Que inglês Quer dizer Praia Ah Entendi, seu Pato Obrigado Graças a Deus Vamos fazer o seguinte Então Me dá os superpoderes Do Hulk Por favor Com certeza, garoto Vou te dar todos Os poderes do Hulk Só um minuto Aqui Deixa eu pegar aqui Opa Pode pegar Ah Hulk se transformar Em homem grande Hulk virar Supermusculoso De bombado Hulk tem superpoderes E poder esmagar Pato Quer ver como você tem superpoderes? Vai perto daqueles caminhões ali Uau A gente consegue tirar lente de pedra Com certeza Olha Agora eu vou te ensinar outro poder Uau O que você vai cair Aqui ó Você é muito resistente Então Você não vai conseguir O meu carro vai explodir Quando bater em você Quer ver? Sério Oxe Quero ver Vem 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 Fica parado Aí Fica parado Aí Pato Vai Pera aí Ah Tô te esperando aqui Pato Tô preparado pra ver Se o Hulk é fortão Olha lá Vai explodir Agora que eu encostar em você Quer ver? Uau Uau Eu consegui Hulk ser superpoderes E burro Yes Sim Agora Hulk querer fazer pulo Vamos lá Uau Nossa Que incrível Encontra nos carros Valeu Não 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 Uau Você é muito explosivo Eu amo vocês Scorpionários Muito obrigado Por todo mundo Que assiste canal de Hulk Se inscreve E seja membro Eu sou melhor Do que a Neto Lab Ok É Eu também posso Dar aulas de Igual do professor Jubilu De filosofia E Contracenar Em Se inscreve Se inscreve Se inscreve E